Tá difícil esconder a paixão que eu sento por você Eu queria viver a emoção e deixar acontecer O amor faz a gente fazer tantas loucuras Faz a gente mudar de cara, mudar de figura Queria ter você comigo, eu não quero só ser teu amigo Vou virar esse ovo e fazer você me notar Quero te amar sem medo, não tem segredo Eu vou tentar te seduzir Quero te amar sem medo, de manhã cedo Até a hora de dormir Quero te amar sem medo, não tem segredo Eu vou tentar te seduzir Quero te amar sem medo, de manhã cedo Até a hora de dormir Tá difícil esconder a paixão Que eu sinto por você Eu queria viver a emoção Deixar acontecer O amor faz a gente fazer Tantas loucuras Faz a gente mudar de cara Mudar de figura Diz aí Queria ter você comigo Eu não quero só ser teu amigo Vou virar esse jogo e fazer Você me notar Quero te amar sem medo Não tem segredo Eu vou tentar você no fim Quero te amar sem medo Te conhecer Eu vou te amar sem medo Não tem segredo Eu vou tentar te seduzir Quero te amar sem medo De manhã cedo Até a hora de dormir Quero te amar Quero te amar Quero te amar Quero te amar sem medo Quero te amar sem medo De manhã cedo Quero te amar sem medo Que você amar sem medo Quero te amar sem medo É주 errado Quero te amar sem medo